Agora, então, o que a gente vai fazer? Agora, eu vou te ensinar sobre classes, atributos, que são as propriedades, e métodos abstratos. E antes de a gente enfiar a mão na massa aqui e realmente fazer acontecer, é importante você ter a mente aberta para isso, porque talvez quando você vê esses exemplos, se eu falo isso por experiência própria, às vezes parece muito abstrato, que é o conteúdo que a gente vai ensinar agora, que eu vou te mostrar agora. Mesmo que pareça abstrato, você pense que talvez nunca vai utilizar isso, pode apostar, e isso vai fazer diferença, e quando você realmente desenvolver sistemas reais, trabalhar na prática, todos os conceitos que eu mostrei aqui, até o momento, e os que eu ainda vou mostrar, eles farão muita diferença no teu desenvolvimento, ou seja, na tua vida, nos teus projetos, etc. Então, feito esse disclaimer, então bora para a nossa prática. Então, aqui dentro de source, vou criar aqui um novo arquivo, como esse arquivo de abstract, por exemplo, .ps, e vamos lá. Então, para a gente ter um exemplo diferente, eu não vou criar agora aquela class user, vou criar agora uma class chamada, por exemplo, person. Class person. Beleza. O que acontece com essa class person? Qualquer momento, eu posso vir aqui, e criar um const chamado, por exemplo, imagina que a gente está desenvolvendo, só para ficar mais fácil de explicar, imagina que a gente está desenvolvendo um sistema escolar, e em um sistema escolar, nós temos pessoas, mas eu posso identificar essas pessoas por tipos dela, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que é um aluno, eu posso ter um diretor, eu posso ter um professor, eu posso ter N tipos de pessoas que eu quero lidar. A gente já viu herança, a herança resolveria para a gente, mas, desse jeito aqui, mesmo que eu tivesse, por exemplo, aqui, eu quero ter um aluno, então, vamos vir aqui, aqui tem um class, student, ele vai estender, olha o que a gente já viu, de person, logo, um aluno, ele é uma pessoa, beleza? Então, eu posso vir aqui, aluno 1, como que eu deixei em inglês, Student, student1, recebe, new, e eu queria ali o new student, beleza? Isso aqui é válido, isso aqui está certo, e tudo em paz, nada de jeito que a gente já viu, mas, imagina que a gente tivesse vários tipos aqui, então, tem o student, aí eu teria o teacher, teacher, beleza? Então, eu posso criar aqui um student, posso criar um teacher, e todos serão tipo person, então, tudo que tiver aqui nesse nosso person, que é, ou seja, tudo que é comum, tanto para aluno, quanto para professores, quanto para diretores, ou seja, todos os tipos de pessoas que eu quero tratar dentro desse sistema escolar, eu posso jogar dentro de Pearson, para mim não ter que repetir esse código, beleza? Se a gente já entendeu essa dinâmica, ok. Mas, aí o que acontece? A gente está desenvolvendo isso aqui, tem vários desenvolvedores, nesse mesmo projeto, aí o cara vê aqui, esse curso é Pearson, e esse Pearson, ele é muito genérico, ele não descreve exatamente, o que é o tipo de personagem que a gente está lidando dentro do sistema, ou seja, quem eu estou lidando ali, é um aluno, é um student, é um professor, é um diretor, o que esse cara é? Então, se eu vier aqui agora e fazer um new Pearson, isso aqui é permitido, porém, na lógica do nosso sistema, eu não posso criar um new Pearson, eu tenho que ter um tipo específico, ou seja, eu tenho que ter um student, feature, ou qualquer outra coisa do tipo. Então, para resolver isso, basta simplesmente, eu vim aqui, e falar que essa class é abstrata, então coloque um abstract, apenas isso. então, a partir de agora, eu posso apenas erradar essa classe, mas eu nunca posso instanciá-la direto, então veja, se eu passo o mouse aqui por cima, ele vai falar para mim, olha, eu não posso criar uma instância de uma classe abstrata, então, isso que resolve justamente esse cenário para a gente, e vai fazer muita diferença para a gente. Outra vantagem de trabalhar com a classe abstrata, eu vou criar aqui, um construtor, vou criar aqui um construtor, nesse construtor, eu já vou declarar aqui uma propriedade, vou declarar uma propriedade, por exemplo, eu vou declarar aqui direto, name, vai ser do tipo string, eu vou declarar aqui direto, beleza, vou declarar uma propriedade, então agora todos os nossos, students, teachers, etc, eles têm essa propriedade name, e aqui eu posso fazer qualquer coisa, por exemplo, para continuar o nosso exemplo, vou criar um método que vai setar o score do usuário, mas imagine que, por exemplo, para me setar esse score, não setar o score, mas calcular o score do usuário, a gente tem cálculos diferentes, por exemplo, a pontuação do aluno, ela é um tipo, a pontuação do professor, ela é outro tipo, eu poderia simplesmente, vir aqui, criar um método que seta o score, ou seja, que calcula o score do aluno, do professor, etc, mas, nesse cenário, eu teria que reescrever um método, nem sempre interessante, o que é mais interessante nesse caso? Se o comportamento é muito específico, é mais interessante eu criar um método abstrato, então vou aqui, eu crio um método abstrato, como que a gente cria um método abstrato, você não faz a definição do método, você simplesmente faz a assinatura do método, então você vem aqui e define a visibilidade, um public, eu vou falar que esse método é abstrato, então abstract, vou falar aqui que é abstrato, e eu defino o nome do método, então calc, por exemplo, score, poderia passar quais parâmetros que esse método tem a receber, ou seja, eu vou definir exatamente a estrutura desse cara, defino o retorno, caso tenha, pronto, defini a assinatura do método, o que é que acontece agora? todo mundo que estender nossa classe Pearson, precisa implementar esse método, então veja que aqui já está dando erro, a gente pode corrigir por aqui, pelo próprio S-Coach, tem um kick fix, posso corrigir por aqui, implementar os métodos da classe abstrata, então agora veja, eu tenho que implementar esse método exatamente com essa mesma assinatura, então agora defini o nosso método abstrato, lembrar que aqui não precisa ter abstrato, então simplesmente coloco a visibilidade, o nome do método, se tivesse parâmetros, colocar os parâmetros, e o tipo de retorno, no score aqui, o que eu vou fazer? eu vou retornar, só para não dar erro, no score de 800, beleza, vou copiar essa mesma implementação, veja que o teacher, ou seja, todo mundo que implementou, estendeu a nossa classe Pearson, precisa ter o nosso método calc store, e aqui nós indicamos o store, perfeito, e aqui está dando erro, por quê? porque a gente definiu aqui no construtor, da classe Pearson, que aí já serve para todos, a propriedade name, então logo, eu tenho que passar aqui o name, aqui o name vai ser, backcardus, beleza, então criei o nosso student, exatamente como tem que ser, lembrando que, se eu criar uma nova classe aqui, que vai estando de Pearson, ela sempre vai precisar, implementar esse nosso método aqui, porque ele é um método abstrato, é só um ponto, então presta bastante atenção, uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada, e se a gente tem um método abstrato, nessa classe abstrata, ele precisa ser implementado, em todas as classes que estenderem ela, então todas as classes filhas, na nossa classe Pearson, da mesma forma também, que a gente pode ter, um método abstrato, que é o que a gente tem aqui, que precisa se implementar, nas classes filhas, a gente pode ter também, propriedades, que são os atributos abstratos, então a gente define a visibilidade, protected, vou falar que ele é abstrato, então abstract, e agora o conceito é o mesmo, eu falo o nome do nosso atributo, chamado score, por exemplo, para armazenar o score, da pessoa, do aluno, number, então beleza, veja que a gente declarou, esse nosso score aqui, e agora aqui está dando um erro, por que está dando um erro, porque veja aqui, faltou a gente implementar, o nosso atributo, ou seja, faltou implementar agora, essa propriedade score, em todas, então todas as classes que estendem de Pearson, precisam implementar as caras, que ajuda bastante, principalmente quando a gente trabalha com testes, vou utilizar aqui agora, pronto, a gente resolveu, por que está dando erro agora, eu declaro a propriedade, não defini um não valor de full para ela, então eu preciso declarar no construtor, o que eu tenho que fazer agora, para resolver, ou seja, para isso aí, a gente já sabe resolver isso, tem que declarar o construtor, então eu declaro com o nosso construtor, no construtor, eu preciso receber o nome, que vai ser do tipo string, e eu preciso receber o score, o score, que vai ser do tipo number, então agora eu pego o nosso name, para passar o name, o que a gente tem que fazer, a gente tem o nosso construtor da classe pai, então tem que chamar o super, vou passar lá para o construtor da classe pai, o name, e agora aqui eu pego o nosso, então o diz, eu faço referência a recursos da própria class, então pego aqui o nosso score, vai receber o score, que eu recebi como parâmetro, perfeito, então vou repetir esse mesmo processo aqui, o nosso feature, volto a declarar a nossa propriedade, perfeito, a gente setou aqui o nosso score, e beleza, e agora o que a gente pode fazer, para deixar essa dinâmica aqui, bem interessante, aqui no score, eu poderia também ter deixado, algum valor de full, acertado um valor, que eu quisesse, por exemplo, eu podia falar aqui, no aluno por default, o score dele vai ser, é, zero, é nesse caso, que eu nem precisaria ter declarado, redeclarado o construtor, a não ser que eu queira receber esse valor, mas aí eu precisaria de ter um método, que seria no nosso teacher, que eu estou trabalhando aqui, ou, ter um método aqui, no nosso próprio set person, para receber esse valor, então como, eu quero mostrar, que a gente pode ter métodos, que fazem alguma coisa, dentro da própria classe abstrata, eu vou fazer ele aqui, no nosso person, que aí fica genérico, ou seja, serve para todos, então aqui eu vou fazer, o nosso método público, set score, e eu vou deixar também, isso para a gente conseguir validar, lá que o retorno é void, no set score, eu vou receber aqui, o nosso score, lá que é um number, e agora eu vou verificar, se o score que eu recebi, então se o score, for menor do que zero, ou, o score, for, maior do que 900, então eu vou trabalhar nesse range, entre zero e 900, que é mais ou menos o valor que recebe, se for maior do que isso, ou seja, para ser um valor, diferente do que eu estou validando aqui, eu vou instalar um exception, então, throw, new, throw, new, error, eu vou falar aqui, e, score, invalid, ou invalid score, tanto faz, não estouro no exception, então aqui no final, eu faço um dis, score, recebe, o, score, que a gente definiu, perfeito, vou pedir um pouco o zoom, para ficar mais fácil a gente ler, então veja, a gente definiu duas classes diferentes, todas estão funcionando com sucesso, aqui o nosso student, por que está dando erro? porque agora, no student, a gente mudou o construtor dele, a gente reescreveu o construtor, com que no student, eu preciso passar o score desse student, o score desse student é 700, perfeito, veja aqui os nossos valores estão fixos, e no caso do student, ou seja, o valor fixo do nosso calc store, está retornando o valor fixo, mas ele poderia até retornar, com base nessa propriedade score, pegar o valor dela, somar mais alguma coisa, isso fazer qualquer coisa, enfim, eu só queria mostrar, que a gente tem vários cenários aqui, então recapitulando, a gente declarou uma classe, como abstrata, então logo, ela não pode criar um objeto dela, a gente não pode fazer um new person, isso é um ponto importante, a gente declarou um, um tributo aqui, como abstrato, então todo mundo, que estender essa classe, precisa ter esse atributo, a gente declarou também, a assinatura de um método, que é abstrato, então logo, todo mundo que estender essa classe, precisa implementar esse método, é um ponto bem legal, a gente declarou um método aqui genérico, faz qualquer coisa, que eu também posso reescrever esse método, nas classes filhas aqui, por exemplo, talvez para mim calcular, setar o score, para a student, a validação é diferente, então eu poderia, escrever esse método lá, desde que eu respeito, essa mesma assinatura dele, ou seja, respeito, as mesmas parâmetros, etc, aqui no nosso student, a gente fez uma dinâmica bem legal, onde a gente simplesmente declarou a propriedade, que é algo obrigatório, e eu recebi esse valor, no construtor, ou seja, eu reescrevi o construtor, aqui no nosso student, onde eu seto o score, que eu vou receber no construtor, a gente definiu o nosso calc store, simplesmente, chamei de store, deixa eu chamar de score, foi errado esse nome aqui, até o ponto é visto, vou dar um ctrl D aqui, chamar de calc, calc is, score, beleza, agora ficou um nome mais coerente, então a gente declara aqui, nosso calc score, e simplesmente retorna, ele nem decolculando, simplesmente retorna o valor fixo, mas aqui só para apostar, a ideia, no teacher, a gente declarou a nossa propriedade, que eu tenho que declarar, nosso score, exatamente como ele tem que ser, eu tenho que ser do tipo number, nome score, ela é protegida, eu defini um valor de full, então dessa forma, eu não preciso receber esse valor, no construtor, e aqui o nosso calc score, simplesmente retorna o valor fixo também, eu poderia simplesmente pegar aqui também, pegar o nosso disscore, um disscore, mais, 800, simplesmente pegar o score que eu já tenho, e só mais 800, enfim, é só para mostrar as ideias, então veja que a partir de agora, eu só posso, criar um objeto de student, ou teacher, então é basicamente isso, que a gente trabalha com classes abstratas, no TypeScript, de forma geral, em orientação a objetos, qualquer linguagem orientada a objetos, a ideia é a mesma, que a gente trabalha com as ideias, que a gente trabalha com as ideias, que a gente trabalha com as ideias,